Olá, professor Kobori. Aqui quem fala é Juliano de São Borja, Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua disponibilidade e, principalmente, agradecer por ter reativado em mim um hábito que eu havia perdido, o hábito da leitura. E, seguindo seus conselhos, já estou lendo alguns livros. Gostaria de frisar que li o seu livro, A De Análise Fundamentalista, gostei bastante e estou usando na prática bastante como investidor individual. E um livro que eu estou lendo recentemente é o livro do Taleb, o Antifrágil. E estou gostando bastante também. E hoje eu entro em contato não para lhe fazer uma pergunta, mas para lhe fazer uma proposta. Eu gostaria muito de ouvir pela sua voz e pelos seus conhecimentos um caso de alguma empresa, preferencialmente brasileira, que o senhor acha que se enquadre na definição de antifrágil do Taleb. Seria bem interessante ver sobre a sua ótica, que é muito esclarecedora, ou algum caso real de alguma empresa que poderia ser enquadrada nessa definição de antifrágil. Bem, Juliano de São Borja, Rio Grande do Sul. Vamos lá, Juliano. Conceitos de empresas antifrágeis. O que é o livro do Taleb? O antifrágil é qualquer situação, sistemas que se beneficiam do caos. O que seria uma empresa antifrágil, se fosse pegar o conceito ao pé da letra? É uma empresa que quando vier o caos, tiver uma crise, alguma coisa assim, ela vai ser a empresa que vai se beneficiar. Ou quando tiver alguma ruptura no sistema, alguma coisa, seria uma empresa que se beneficiaria disso. Já existem estudos de organizações antifrágeis. Eu não vou falar empresa aqui, porque senão vira dica, como eu sempre digo. Mas o que você precisa procurar para ser uma empresa antifrágil? É isso que eu vou te dizer, né? No conceito literal da palavra, não vai existir uma empresa que se o mundo acabar, ela vai se dar bem. Ou que se vier um caos muito grande, ela vai se dar muito bem. Ela vai sofrer como a maioria sofre, e lá na frente ela pode sair melhor, porque é uma empresa que estava mais bem preparada. Então, novamente, citando, depois você assiste um vídeo aí que chama Ações em Tempos de Crise, que é exatamente isso que eu falo. Já que quer investir em ações, procura empresas que não vão ser destruídas quando vier uma crise. Se ela sobreviver, provavelmente pode até ser mais forte lá na frente. Mas o que seria uma empresa com o conceito de antifragilidade? É aquela empresa que está preparada para as rupturas. Então, são empresas que têm uma cultura muito inovadora, ou seja, ela pode até ser uma empresa de tecnologia, mas que ela está sempre atenta às mudanças. A tecnologia vai mudar e ela não vai ser pega de surpresa. Então, vou dar um exemplo. A Apple e a Microsoft surgiram lá há muito tempo atrás como empresas de tecnologia. Vamos pegar a Apple, que tem uma variedade maior de produtos, para te dar esse conceito. Então, muitas empresas de tecnologia que surgiram lá atrás, hoje são muito inferiores, ou têm muito menos mercado do que tinham antigamente. Eu sempre dou o exemplo aqui dos telefones celulares. Para quem é mais antigo lembra, quando o celular chegou no Brasil, quem dominava o mundo inteiro era a Motorola. Para quem se lembra, eu tive aquele tijolão da Motorola, o PT 550, que parecia aquele telefone que você vê em filme de guerra, o soldado lá que carrega o telefone nas costas. Então, o PT 550 era, tanto que o apelido dele era tijolão. E naquela época só existia aquilo, aí você fala, bom, a Motorola é a empresa do futuro, né? Celular, telefonia móvel, coisa do futuro, e a Motorola domina. Depois a Motorola até teve um pequenininho que eu também tive, né? Que era bem pequenininho assim, e era de flip também. Também teve esse telefone. Mas aí surgiram outras empresas, né? Aí veio a Nokia. A Nokia com telefones menores, tal. E disse, ó, agora é a Nokia que vai dominar o mercado. Estava lá tomando todo o mercado, quase todo o mercado da Motorola. E aí, de repente, era a Nokia. E todo mundo, ó, é a Nokia agora que vai dominar o mercado. Aí veio, e eu também tive Nokia, tá? Aí veio o Palm Top. Era o, para quem, às vezes hoje as pessoas nem sabem o que é, né? O Palm Top era como se fosse uma, ela começou como uma agenda. Tinha os botãozinhos aqui com o teclado, como se fosse um tecladinho. Metade era teclado, metade era tela. Tudo no tamanho de um telefone. Era um pouquinho mais largo. Tinha uns que tinha uma canetinha. Eu tinha, antes de tirar a canetinha, inclusive escrevia, ele reconhecia a sua escrita. E, além de tudo, era um telefone celular. E aí falou, bom, essa é a revolução, vai dominar o mundo. Agora vai ser só a Palmin, não sei o quê. Aí não foi. E surgiu depois, também surgiu o BlackBerry. Aí veio os smartphones. Veio a nossa querida Apple, apareceu de repente como um smartphone. E o smartphone desbancou todo mundo. Hoje não existe nada, nenhum tipo de telefone que não seja um smartphone. Então essas coisas todas ficaram para o passado. E essas empresas foram ficando para trás. Agora você vê no mundo dos smartphones, aí surgiu a Samsung. A Samsung, surgiu a Huawei, surgiu várias aí. Mas a Apple continua no nicho dela, continua inovando e continua se mantendo como uma das maiores empresas do mundo, inclusive. A Samsung veio e falou, bom, agora a Samsung vai desbancar a Apple. Não aconteceu isso, né? A Samsung pegou um mercado muito grande, pegou. Mas a Apple manteve o mercado dela, cresceu um pouquinho também, com produtos cada vez mais inovadores e de mais qualidade. Inclusive uma empresa que dá muito lucro. Então seria mais ou menos um conceito de antifragilidade, né? Uma empresa inovadora, que nunca está satisfeita com a situação atual, que está sempre preparada para uma ruptura. Principalmente no nosso exemplo aqui de tecnologia, né? As empresas de tecnologia podem acabar de uma hora para outra, tá? Amanhã surge uma tecnologia que vai substituir a tecnologia dessa empresa, ela simplesmente some, né? Que é como a história tem mostrado. Então o que seria uma empresa nesse conceito de antifragil? Seria uma empresa que está preparada, uma empresa inovadora, né? Uma empresa sempre antenada aí e sempre pronta e ágil, né? Para mudar, inclusive, a cultura da empresa rapidamente. Isso seria o conceito de uma empresa antifragil. E aí você tenta identificar, né? Quando você estiver avaliando uma empresa, você fala, bom, e essa empresa aqui, né? Se acontecer uma crise amanhã, uma financeira, econômica, o que vai acontecer com ela? E se acontecer, no caso do nosso exemplo de tecnologia, surgir aqui uma tecnologia aqui que ninguém vai mais usar telefone. O que vai acontecer com a Apple? O que vai acontecer com a Samsung, né? Você tem que se imaginar essa situação do caos e como essa empresa reagiria. E aí vai ter empresas que você vai ter, pelo menos, uma segurança maior, que aquela empresa vai reagir, vai se reinventar, vai inovar e vai, de repente, pegar essa nova onda da corrida tecnológica. Tá ok? Esse seria, mais ou menos, o conceito do que seria uma empresa antifragil. Tá jóia? Espero ter te ajudado, meu amigo. Um forte abraço! E aí vai ter te ajudado, meu amigo.